Olá amigos da TV Serra Mar, inicia o programa Uber TV, um programa que tem o caráter de tratar dos assuntos da sustentabilidade. No programa de hoje falarei a respeito das conferências internacionais realizadas pela ONU desde Estocolmo de 1972 até a última realizada no Rio de Janeiro que foi denominada como Rio Mais 20. Então um assunto bem interessante, faremos essa retrospectiva, falaremos dos porquês que nasceram e surgiram essas conferências e o impacto que vem surgindo a partir desses eventos. Então foram já vários reflexos positivos, consequência do que foi tratado, do que foi estabelecido nesses encontros internacionais. Um dos temas da sustentabilidade é a mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um assunto em pauta a nível global, pois todas as nações, as nações subdesenvolvidas, as nações em desenvolvimento e as nações desenvolvidas enfrentam o mesmo problema que é a saturação das vias de locomoção, das vias de transporte, uma revisão dos meios de transporte, que então são as pautas pertinentes a esses governantes e a esses especialistas que tratam de melhorar a qualidade de vida. A mobilidade urbana não trata apenas do transporte de um lugar a outro, mas também das questões de segurança, das questões de dignidade e das questões ambientais, dado que o transporte ele gera um impacto ambiental bastante grande, que nós já veremos a continuação do programa. Comigo estão as representantes da CDL Jovem de Farropilha, a Fernanda de César, que é a coordenadora da CDL Jovem, e a Joyce Niquete Raota, que faz parte da comissão de eventos. A CDL Jovem, ela nasceu em 2006, com o propósito de fazer com que a comunidade jovem, dos jovens empresários e também os empresários já estabelecidos na cidade, tenham essa intersecção e essa sinergia da ação dos jovens e dos já estabelecidos, para que então haja essa dinâmica de comportamento, que é a pauta também das questões de sustentabilidade, dado que a dinâmica da vida deve ser levada em conta. A CDL Jovem, então desde o ano de 2011, eles fazem um evento que está relacionado com a Semana Nacional do Trânsito. Então desde 1997, de 18 a 25 de setembro, essa data varia, segundo ano, mas é uma semana no mês de setembro, desde 1997, existe então essa Semana de Conscientização do Trânsito. A CDL Jovem, desde 2011, realiza um evento para a comunidade com a finalidade de mostrar as catástrofes que venham acontecendo no nosso trânsito, de forma então a que isso sirva de alerta e sirva como uma forma expressiva de que nós tenhamos uma atitude diferente no trânsito. Esse ano ela intitula-se Eu Curto Ser o Motorista Responsável. Então, com vocês agora, falar o que é a CDL Jovem, qual é o propósito dessa campanha, quais outras campanhas que vocês vêm fazendo? Bem, Alexandre, a CDL Jovem ela existe desde 2006. Hoje nós estamos com 20 integrantes na CDL Jovem, tanto profissionais liberais, tem as pessoas do comércio também que fazem parte. E a nossa intenção, na realidade, a CDL Jovem tem por objetivo formar líderes, né? Para daí sim, depois, de repente, assumir alguma diretoria da CDL, mas para formar líderes dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade. Esse é o objetivo principal da CDL. E claro, depois tem outros objetivos, né? que seriam secundários, mas são importantes, né? Como estar aprendendo um pouco mais sobre o seu negócio. Também ter esse networking que é tão importante, né? De estarmos conversando com várias pessoas de vários segmentos para estar sempre aprendendo e estar ampliando o seu conhecimento. Essa é a intenção da CDL Jovem. Excelente. Joyce, tu como participante das comissões e eventos, alguns eventos principais que a CDL faz, e qual a importância dele para a comunidade? Sim. Desde palestras, né? Que motivam o jovem empresário e a comunidade logista no todo a cuidar melhor dos seus negócios, a aprender mais sobre o seu negócio, a poder aplicar tudo o que se aprende numa palestra dentro da sua própria loja, do seu estabelecimento. muito. Nós temos também no primeiro semestre o dialise de impostos, né? Também muito importante, uma outra questão que teríamos aqui, muito do que falar dela também, né? A campanha, que até o ano passado era chamada de não morra no trânsito, né? Então, um apelo bem forte, né? Não morra no trânsito. Esse ano, então, eu curto ser motorista responsável. Retratando toda a questão da responsabilidade nossa no volante, né? E, enfim, a gente tem também agora, dia 12 de outubro, então, o passeio ciclístico também, que já é bem conhecido, uma tradição, que nesse ano, então, é chamado de... Pedalar. Pedalar para respirar. Muito bem. Vocês, com a CDL, têm parceiras fortes, né? O SESI é um dos parceiros fortes da CDL, e outras instituições educacionais também, né? Os palestrantes que vêm, são pessoas de renome com conhecimento, né? Sim. Tem o SEBRAE, que é um parceiro muito forte em relação a todos os cursos que a CDL realiza, né? Tá. Há palestras também, o SEBRAE também, ele está sempre apoiando essa parte do desenvolvimento, né? Do comércio, da pequena empresa, da microempresa também. Então, esse é um parceiro muito forte dentro da CDL. E, normalmente, os custos disso são irrisórios, né? Ou, às vezes, até sem custos. É, tem alguns cursos que a CDL realiza sem custo nenhum. Tem também alguns que, sim, tem algum custo, né? Mais mínimo, né? Mas, tem pouquíssimos, assim, na CDL. Subsidiado, porque o propósito de vocês é proporcionar um conhecimento para que logo venha a ser aplicado, né? Uma das coisas muito importantes que a gente realiza em parceira com o SEBRAE são os congressos que a gente faz. Tem, então, congressos estaduais, que esse ano foi realizado em Bento. Para quem tinha interesse em participar, os logísticos tinham interesse em participar, não tinha custo algum. Tinha transporte gratuito, a inscrição era gratuita também. Teve também um congresso em Porto Alegre, também, falando sobre liderança, também, sem custo algum. Então, isso eu acho que a CDL, junto com o SEBRAE, traz. E eu acho que é muito importante a participação também do logista, desse profissional que está buscando ampliar o seu conhecimento, né? Mas, ainda, infelizmente, é muito pouco o retorno que a gente tem. Tá. Mas, então, fica até o convite, né? Para que aconteça, né? Porque eu também faço parte da CDL, participo de alguns eventos e, de fato, são eventos que têm uma qualidade bastante elevada, né? E perder uma oportunidade dessa é deixar de estar, no mínimo, acompanhando o que vem acontecendo. Isso. O associado pode aproveitar muito mais, com certeza. Porque o conhecimento, ele é contínuo, né? E uma das... nós nunca sabemos o suficiente, né? Então, e a mudança, a própria dinâmica da vida, ela faz com que nós tenhamos que estar sempre em busca desse novo conhecimento, tá? Então, eu acho que é bastante importante, né? Vocês levarem isso a conhecimento público, porque, realmente, pelo conhecimento do trabalho da CDL Jovem, o papel dela na comunidade é um papel de importância. E uma das outras coisas que eu acho que é uma... que tu bem falaste do papel da CDL Jovem, que é um problema que existe também a nível internacional, sobretudo no nosso país, que a gente vem acompanhando, que é a questão da continuidade das empresas, né? Não há... isso é um trabalho que grandes empresas vêm enfrentando, que... a questão da sucessão, né? A empresa foi, ela nasceu, ela se estruturou, ela existe, está andando bem, porém, é necessário fazer a sucessão, até por tempo de vida desse diretor, né? Ele vai se aposentar e não tem quem colocá-lo no lugar. Eu acho que o trabalho que é feito ali, justamente, vem com esse... com esse propósito, tá? Bem, então, acho que fica o convite, né? Para conhecerem a CDL, para conhecerem o trabalho de vocês, mas vamos falar um pouco mais dessa questão, dessa campanha, né? Não mora no trânsito e passou a ser, eu curto, ser um motorista responsável. Ela tinha essa conotação, não mora no trânsito, forte, porém, era um aspecto negativo, né? Então, a ideia foi buscar uma conotação um pouco mais positiva, a fim de instruir e mudar, né, a percepção dos motoristas com relação ao trânsito. A Joyce tem alguns dados aqui, que nós já sabemos, mas eu acho que é importante a gente... A gente sabe, a gente sabe de ouvir falar, de ver no jornal, mas definido mesmo, são números bem impactantes. Então, eu gostaria que tu falasse, assim, desses dados que tu tens, do número de mortes no trânsito. Sim, então, são números de 2012, né? Mas que impactam bastante ainda, e a gente sabe que daí, para mais, porque nós temos a questão, assim, de não só aquela morte que acontece na hora do acidente. A vítima é retirada, vai para o hospital e ocorre o óbito daqui um dia, dois. Esse não está computado nesse número de mais de 46 mil mortos, isso em 2012. Então, daí a gente já tem essa noção de que realmente é muito mais, isso é muito preocupante, falta conscientização, e é isso que a gente quer, através da campanha, colocar no motorista, na pessoa que está ali conduzindo o volante, conduzindo a sua família, conduzindo os seus amigos. A gente precisa ter mais consciência na hora de estar dirigindo. Até porque o trânsito, né? E isso estuda-se bastante nas questões de mobilidade urbana, dentro da pessoa de estabilidade, não é só o motorista, né? É o pedestre, o ciclista, ou quem faz o transporte por via não motorizada, e o veículo automotor. Então, essa é a questão que também deve ser levada em conta, que é essa sinergia desses três elementos, né? Então, é importante também nós alertarmos que o papel do pedestre, né? O papel daquele que se desloca, ou com bicicleta, ou com outro meio não automotor, que também tenha essa consciência para evitar que aconteça um acidente. Claro, claro. Bem, então como é que funciona esse trabalho de vocês? Então, agora é dia 28, domingo, a partir das 14 horas, nós estaremos nas proximidades da Prefeitura, com uma ação bem volumosa, bem grande. Tá, só um detalhe. Esse nosso programa vai para toda a região, vai pegar o litoral e tal. Então, a Prefeitura de Faroupilha, né? Isso, a Prefeitura de Faroupilha. É na rua Tiradentes que isso vai acontecer. Bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade. Então, seguindo a dinâmica, como é que funciona? Então, a partir das 14 horas, nas proximidades da Prefeitura de Faroupilha, nós estaremos, a equipe da CDL, a equipe do resgate voluntário, dos escoteiros, do CFC, Pepe Apanho, trazendo uma encenação. Essa encenação acontece a partir das 15 horas. É uma coisa real. A gente quer demonstrar, através de um carro batido, de vítimas, inclusive com óbito, toda a questão do resgate, do funcionamento, o porquê do acidente, às vezes com bebida, como a gente teve o ano passado, né? Algumas latinhas ali no chão, demonstrando que a pessoa que estava no volante bebeu, né? E aí ocasionou o acidente. Então, é algo assim que realmente é para impactar. Vai ter criança ali nas proximidades, a gente sabe disso. Mas é uma maneira que a gente achou melhor de fazer que realmente elas vejam isso, porque é necessário, Alexandre. Sim. Isso devia estar acontecendo nas escolas, né? A gente devia ter na própria escola uma matéria, alguma coisa que levasse à conscientização do trânsito. Porque a nossa ação acontece uma vez por ano, mas nós estamos no trânsito no todo, diariamente. Sim, até porque nós estávamos conversando antes da gravação aqui do programa, e estima-se que então agora, para 2014, o número de mortos venha a ser aproximadamente uns 60 mil. Isso dá um número aproximado de 200 mortos por dia no trânsito. desses que são computados em loco, fora os demais. Então, quer dizer, é um assunto de alta relevância. Acredito que todos que estão aqui nos assistindo já sabem o certo temor que existe em pegar a estrada. E assim, o trânsito, o deslocamento, ele é importante, ele é necessário. Então, nós precisamos também de uma revisão da estrutura, da qualidade das estradas, do modelo de transporte, usar o transporte coletivo, incentivar para que nós tenhamos essa infraestrutura aplicada. Porque quanto menor o número de veículos, menor a possibilidade. Essa questão de ter uma ação contínua ao longo do ano, também acho que tem extrema importância para educar os futuros motoristas, para educar os pedestres e também para reeducar os atuais motoristas, que a gente precisa disso daí. Então, acontecerá agora, dia 28, domingo, com chuva ou sem chuva? No princípio, a previsão é para estar um dia bonito. Então, vai sair, só que claro, se chover, infelizmente, não tem como ser realizado. Porque como a gente vai estar ali com o carro, vai ter vítimas, então fica um pouquinho mais difícil. E a nossa intenção é atrair o máximo de espectadores possíveis para essa nossa simulação, para sim estar ajudando a conscientizar. Então, se estiver chovendo, a princípio não só. E vocês estão informando esse evento, então, nas escolas? Como é que está sendo? Todos os meios de comunicação. Está bem forte também nas mídias sociais. E, claro, o nosso boca a boca. A edição passada, então, ela aconteceu a One Day. Foi na frente do clube do comércio. Estima-se que tinha ali mais de 150 pessoas assistindo a simulação. Até é importante achifrizar para toda a comunidade que não se assuste, que a gente vai estar fazendo somente uma simulação. Porque aconteceu ano passado, de pessoas que não estavam sabendo e ligaram para os bombeiros, dizendo, olha, aconteceu um acidente, né? Mas, tanto os bombeiros, quanto a polícia rodoviária está informada. Obrigada por estar aqui na cidade. Já estão informados que vai acontecer essa simulação. Tanto é que no dia, obrigada, vai estar conosco também, dando um apoio, né? Então, não se preocupem, né? Que é uma simulação, mas é uma simulação de conscientização. É, sim. Tanto para os jovens que vão estar circulando ali, né? Nesse dia que a gente sabe que é uma rua muito movimentada. Mas, também, para quem está passando de carro e para as crianças que estiverem passando. E, provavelmente, haverá segurança suficiente para o espectador também se sentir seguro de estar assistindo, né? Sim, tanto é que a brigada vai estar ali conosco. Os escoteiros também. Os escoteiros vão estar, vai estar o CFC também apoiando, né? Então, vai ter toda uma estrutura de segurança, né? Bem, então, fica o convite para a comunidade farrupliense assistir, porque isso é uma questão que, infelizmente, nenhum de nós estamos livre, né? O acidente não avisa. Exatamente. Então, acho que é interessante a gente assistir e essa dramatização, ela sendo o mais próximo da realidade, também tem um valor mais importante. Pode chocar, mas é melhor que se choque com uma situação simulada do que seja verdadeira, né? Real, com certeza. Então, eu acho que é o propósito, esse tipo de campanha já vem acontecendo internacionalmente, são duras, mas elas refletem a realidade. Necessárias, é. E enquanto seja uma simulação, é melhor que seja um fato. Com certeza. Bem, então nós vamos deixar agora para vocês o vídeo do evento do ano passado. Então, a CDL fez essa recompilação de fotos e montou um vídeo para que ilustre o que aconteceu no passado. E nós esperamos, então, que esse ano, ao invés de 150 espectadores, nós tenhamos 1.500, 2.000 espectadores. E até, deixando que me permita, você vai passar esse vídeo, então, que serviu de inspiração para outras CDLs aqui da região. Então, isso foi um... Outros municípios que... Outros municípios que estão fazendo a mesma ação, com a mesma simulação. Então, para nós é algo gratificante, né, Fernanda? Porque... Muito gratificante. Porque a gente viu que o nosso trabalho foi reconhecido, né? Sim. E não só pela população aqui de Farropilha. Que tem valor de verdade, não é uma coisa assim... Sim, com certeza. Por isso que até fica o convite, pessoal. Porque Farropilha tem que participar. Nós precisamos participar das ações promovidas aqui na cidade. Porque é dessa forma que nós vamos construir a nossa cidade, tá? Vocês querem deixar algum recado para algum apoiador que está... Agradecimento, com certeza, né? Queremos agradecer os nossos parceiros, o Resgate Voluntário, o Grupo de Escoteios Ruchinol da Serra, CFC Farropilha, Pepe Apanho, Joel Guinchos, Casa das Tintas, Mercato do Omo e Posto Benvenuti. Muito obrigada a todos. Eu também quero agradecer a nossa Prefeitura Municipal de Farropilha, que está também colaborando nesse nosso projeto. A Brigada Militar, a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros também. E quero deixar aqui o convite, né? Mais uma vez, para toda a comunidade, que domingo, às 15 horas da tarde, estejam ali na Prefeitura para estar assistindo a nossa simulação. Obrigada. A Brigada Militar, A Brigada Militar, Amém. E se você irá, eu quero ir com você. E se você morrer, eu quero morrer com você. Take your hand and walk away. E se você irá, eu quero morrer. E se você irá, eu quero morrer com você. E se você irá, eu quero morrer. 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 Tudo isso funcionar, amigo. Só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Fá por quem entende de bateria. Moura é Moura é Moura. Fá por quem entende de bateria. Fá por quem entende de bateria. Fá por quem entende de bateria. 3. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Dando sequência ao programa Uber TV, que trata das conferências internacionais organizadas pelas Nações Unidas, a ONU, nós, então, faremos a apresentação de dois vídeos institucionais, um vídeo de abertura apresentado por uma jovem canadense na abertura da Rio 92 e, à continuação, no terceiro bloco, teremos a apresentação, então, do vídeo institucional da Rio Mais 20. Mas, antes de entrarmos nessas duas conferências, vamos fazer, então, uma breve retrospectiva dos porquês dessas conferências internacionais com relação ao meio ambiente. Então, a Organização das Nações Unidas, em 1972, em função da preocupação das nações participantes, então, da ONU, e com relação às questões meio ambientais, definiram a realização da primeira conferência no tocante meio ambiente. Em 1972, na capital da Suécia, em Estocolmo, cidade que também cedia os prêmios Nobel, realizou-se, por primeira vez, a Conferência das Nações Unidas com relação ao meio ambiente, intitulada como meio ambiente humano. Esse era o propósito inicial, pois pouco se entendia a relação do homem, da sociedade, com o meio ambiente. Sim, havia preocupação da obtenção e da escassez dos limites dos recursos naturais para prover as necessidades dos homens. Então, com a temática inicial meio ambiente humano, os países em desenvolvimento levaram em pauta essas questões dos recursos naturais, que até então desconhecia-se, que eles eram limitados. pensava-se até, no início do processo da transformação, como nós estamos ainda passando por eles, pensava-se que muitos dos recursos eram ilimitados. Então, os países em desenvolvimento, com a atenção voltada a essa questão da capacidade de proporcionar às sociedades, ao ser humano, a sustentação delas, em função da extração do que vem da natureza, colocaram em pauta essa relação da população, meio ambiente e direitos humanos. Então, foi aí onde deu-se o início do que nós vamos ver a continuação do que hoje nós conhecemos como desenvolvimento sustentável. Nessa oportunidade, em 1972, criou-se, então, por primeira vez, um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que tem como sede em Nairobi, a capital do Quênia. Então, é a primeira, é a única sede da ONU na África que tenha por objetivo as questões meio ambientais. Então, desde 1972, nessa conferência, foram feitas convenções e, a partir de aí, iniciou-se esse processo. Em 1980, em Montreal, foi feita, então, uma conferência onde tratou-se do efeito estufa que afetava as questões da camada de ozônio, a destruição da própria camada de ozônio por gases que utilizavam-se nos sprays e, acredito que os espectadores aqui se lembram dessa época, né, dos sprays, dos gases que haviam nos refrigeradores, que acabavam destruindo a camada de ozônio que, até hoje, acaba por afetar a nossa qualidade de vida, em função dessa perda, dessa proteção natural contra os raios ultravioletas, né. Então, como consequência, em 1980, dessa conferência, passados-se 20 anos, hoje, 95% dos gases causadores da destruição da camada de ozônio já foram eliminados. Então, esse é um resultado eficaz de correntes dessas convenções. Então, até, inclusive, esse trabalho ofereceu para o Molina o mexicano Prêmio Nobel, o primeiro Prêmio Nobel relacionado com o meio ambiente. Em 1987, foi apresentado pela, então, primeira ministra da Noruega, Grow Harlem Brundtland, o relatório Brundtland, que foi, então, a primeira vez onde houve o termo sustentabilidade, onde que as questões meio ambientais foram associadas com as questões sociais e econômicas. Então, a partir de 1987, com a apresentação do relatório de Brundtland, foi quando deu-se origem ao termo sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Porque, até então, nós tínhamos o meio ambiente como um meio de oferta de recursos naturais e um meio de existência para o ser humano. Porém, não havia essa preocupação da interatividade do homem como meio e da preservação desse meio em ordem de promover a continuidade da vida. Então, em 1987, a partir do relatório Brundtland, nasceu a Rio 92. Então, a Rio 92 foi a primeira conferência internacional realizada pela ONU com o termo desenvolvimento sustentável. Então, foi um marco para as próprias organizações das Nações Unidas, foi um marco para a comunidade internacional, pois, a partir daí, começou a ver-se o meio ambiente de uma forma diferente. Então, já tínhamos alguns resultados positivos dessas conferências, já tínhamos situações eminentes para serem tratadas, inclusive a escolha do Rio de Janeiro, a escolha do Brasil como sede dessa conferência, teve um caráter de promover uma conscientização, até, inclusive, do país Brasil, em função do desmatamento das nossas florestas, que na época o Brasil, ele estava em voga, ele estava dentro da comunidade internacional, como um país que não estava muito presente, muito atento, às questões da preservação dos seus recursos naturais e das suas florestas. Então, trouxeram a Rio 92 para que, além de alertar a comunidade internacional, também alertasse a nossa própria nação, em função da importância desses eventos e do meio ambiente. Depois da Rio 92, no ano de 2002, na cidade de Johannesburg, a capital da África do Sul, aconteceu a Conferência de Johannesburg. A Conferência de Johannesburg, ela não teve um impacto internacional tão grande porque, nesse ano, foi quando aconteceu o acidente das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, que acabou, então, por ofuscar a relevância desse evento. Porém, nessa oportunidade, aconteceram também várias decisões que levaram a acontecer, então, a Rio mais 20. No terceiro bloco, sigo com a continuação das Conferências Internacionais. Fique conosco. Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12- and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quig, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please, stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters or politicians. But really, you are mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles. And all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind. And in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away. And yet, northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water and shelter. We have watches, bicycles, computers and television sets. The list could go on for two days. Two days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children, my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you are doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, Everything is going to be alright. It's not the end of the world. And we are doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, You are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us. But I challenge you, Please, make your actions reflect your words. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado. A propaganda é a alma do negócio. Giovanni, senhora, mas como é que você me apronta uma precepada dessa? Não me foi no posto Ipiranga, não me pôs gasolina original aditivada nos carros da família e eles engasgaram na hora H. E ainda me perdi os quilômetros de vantagem que eu ia trocar por passagem de avião. Eu não sei onde eu tô, que eu não tiro umas bolachas. Na cadeia, chefe? Cala a boca, maledito. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. E aí 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 Iniciamos o terceiro bloco do programa Uber TV da TV Serra Mar, hoje com o assunto das conferências internacionais da ONU, Organização das Nações Unidas. Em 1972, na cidade de Estocolmo, foi a primeira conferência internacional no tocante do meio ambiente, intitulada Meio Ambiente Humano. Porém, nessa oportunidade, os países participantes levaram em consideração a questão da limitação dos recursos naturais e inseriram na pauta a questão do desenvolvimento. Passados 20 anos, a Eco 92, no Rio de Janeiro, já baseada com o protocolo de 1987 da Gro Harlem Brundtland, o protocolo de Brundtland, que levava as questões sociais, econômicas e meio ambientais juntas, criando por primeira vez, então, o termo desenvolvimento sustentável, teve como pauta a questão do desenvolvimento sustentável por primeira vez apresentada à comunidade internacional. Nessa oportunidade, foi estabelecida a Agenda 21, que, na verdade, trata-se de um manual para se chegar ao desenvolvimento sustentável. Então, nessa oportunidade, vários países assinaram essa convenção, essa Agenda 21, e, a partir de então, iniciaram seus trabalhos para aplicação. O que aconteceu na Eco 92, que veio a frustrar, inclusive, a comunidade internacional, e exposto a esse fato agora na Rio+, porque, baseados no êxito da Conferência de Montreal, que tratou do assunto da destruição da camada de ozônio, e conseguiram, em um espaço menor de 20 anos, acabar com 95% do uso dos gases nocivos à camada de ozônio, então, levados pelo otimismo do resultado dessa campanha, acreditava-se que as consequências da Eco 92 seriam tão ótimas, tão positivas, como aconteceu nessa oportunidade. E, de fato, foi-se visto, posterior à Eco 92, na Convenção de Johannesburgo, em 2002, que não vinha se acontecendo a aplicação da Agenda 21. A Convenção de... a Conferência de 2002, em Johannesburgo, ela teve... não teve uma repercussão internacional tão grande, porque, nesse momento, aconteceu o episódio em Nova Iorque, da destruição das Torres Gêmeas, e, então, acabou atrapalhando a relevância desse fato. Porém, na Rio+, foi-se, então, feita novamente a revisão, e constatou-se que o que havia sido determinado em 92 não estava acontecendo. Então, a Rio+, teve um caráter de revisão, de buscar formas mais eficazes para implementar o que havia sido tratado em 92, obviamente, com uma revisão de todo o desgaste desse período, para que, então, efetivamente, tenhamos a aplicação da Agenda 21 e da uso de energias renováveis, o uso ótimo dos nossos recursos naturais, essa questão do desenvolvimento sustentável, que aborda os três pilares da sociedade, os três pilares da vida, que são pessoas, meio ambiente e economia. Então, na Rio+, foi-se feito essa revisão, foi-se reestudado quais foram as falhas, e, então, estabeleceram-se aí novas formas para que se venha, de fato, a efetivar essas melhorias apontadas naquele momento. Então, eu deixo com vocês o vídeo institucional da Rio+, um vídeo narrado pela Fernanda Montenegro, que vai mostrar, então, qual foi o propósito da Rio+, que, na verdade, fez essa retrospectiva, porém, ela estabelece como mais 20 anos, Rio+, que ela projeta qual é o cenário que nós queremos ter daqui a 20 anos. Dado que a questão do meio ambiente, da ação do homem e da forma como nós geramos a economia, vem degradando muito a qualidade de vida, e que somos nós as pessoas capazes para mudar esse cenário e que temos a necessidade de que isso venha acontecendo. Pois já são vários os exemplos de limitação dos recursos que tínhamos lá em 72 como ilimitados e hoje já são escassos aqui na Terra. Então, o caráter é levar em consideração, criar conscientização e para que, então, nós tenhamos uma ação positiva para que possamos desfrutar de uma vida melhor. Muito obrigado. Até o próximo Uber TV. A espécie humana surgiu na Terra há cerca de 3 milhões de anos e surgiu como uma vocação admirável, a de transformar tudo à sua volta. transformamos pedra em ferramenta, planta em roupa, chão em milharal, milho em pipoca, trigo em pão, água em energia, papel em literatura, silício em videogame, petróleo em velocidade. Vivemos hoje uma cultura de transformações cada vez mais aceleradas. E o fato de estarmos realizando plenamente a nossa vocação é maravilhoso. Não fosse por um detalhe. Um detalhe do tamanho do mundo. A Terra não tem recursos suficientes para o nosso ímpeto transformador. Já somos 7 bilhões de pessoas e seremos muitos mais. Nosso impulso transformador só vai se expandir nos próximos anos. O que faremos diante deste enorme dilema? O homem vai parar de transformar o mundo? Vai abolir uma vocação tão bela e profunda da noite para o dia? Como vamos tornar compatíveis a continuidade de nosso desenvolvimento e nossa própria existência no planeta Terra? O que faremos diante do mundo? Podemos começar com um punhado de sementes. Há milhares de anos deve ter havido um momento em que, pela primeira vez, se percebeu que uma semente guardava uma planta futura. Com água abundante e a energia do sol, um grão aparentemente inerte renascia. Transformava-se. Uma semente é vida latente, secreta, misteriosa, apaixonante. em todas as culturas, a semente sempre foi um símbolo poderoso de transformação do futuro. em todas as culturas, e também é vida latente, a ser uma espécie, a ser uma espécie, a ser uma espécie, a ser uma espécie de transformação do futuro. Quais são as sementes de hoje? A vontade de transformar está praticamente escrita no nosso código genético. Assim, se temos uma chance, é a de aplicar nossa vocação transformadora sobre ela mesma. Transformar a própria transformação. As sementes de hoje são as ideias e atitudes capazes de fazer com que o homem passe a transformar o mundo de maneira mais limpa, mais pensada, mais responsável. Vamos incrementar ainda mais as fontes de energia renovável. Vamos investir na expansão da produção agrícola e nas práticas de baixa emissão de carbono. Vamos promover a segurança alimentar e a inclusão social. Vamos reduzir o desmatamento. Vamos conservar as florestas e a biodiversidade e buscar meios de compensar as perdas do passado. A conservação dos recursos naturais da terra é um compromisso que deve ser assumido pelos países que ainda têm muito o que conservar e por aqueles que já perderam a maior parte da sua riqueza ambiental. As sementes de nosso futuro comum estão aqui, agora, em nossas mãos. Que elas se espalhem pelo mundo todo e brotem, desabrochem, frutifiquem. E que a sombra de suas árvores e a doçura de seus frutos nos confortem e alimentem por incontáveis gerações. Acompanhe o solo em meu coração. Acompanhe o solo em nosso banco de sinto de sua vida, cicatrizidade e préstação de finanças. Acompanhe o solo em seu momento. Acompanhe o solo em nosso banco de sinto de sua vida, Acompanhe o solo em suas frutos. Acompanhe o solo em seu país em seu coração. Para isso nos decoramos, Transcrição e Legendas Pedro Negri